Se me avisa, tá? Tá, então, boa tarde a todos, né, boa tarde aos formandos, boa tarde aí à minha equipe que tá por trás dessa colação de grau e um boa tarde especial aí o pessoal que tá acompanhando remotamente, através do canal do YouTube da Escola de Engenharia, né, então um abraço aí para os pais, para as mães, avós, avós, tios, tias, namorados, namoradas, amigos, primos, de uma forma geral, tá? Então, eu vou pedir inicialmente para que todos que estão aqui presentes no ambiente do Meet Google, coloquem o celular no modo silencioso, eu já fiz isso aqui com os meus dois aqui que eu tenho, né, e senhoras e senhores, boa tarde, nos termos da portaria número 1951, de 24 de março de 2020, da Magnífica Reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, que autoriza os direitos das unidades acadêmicas a executar remotamente a cerimônia de colação de grau, enquanto permanecer a decretação de emergência em saúde pública, em decorrência da pandemia do Covid-19, e de acordo com o artigo 66 do Regimento Geral desta Universidade, a Universidade Federal de Minas Gerais, e a Igreja Congregação da Escola de Engenharia, tem a honra de dar início à solenidade de colação de grau dos formandos do primeiro semestre de 2020, dos seguintes cursos. Engenharia Ambiental, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Engenharia Química, ordem essa aqui, vocês devem ter percebido, foi na ordem alfabética. Os servidores federais, aos quais eu já externo os nossos agradecimentos, que testemunharão este ato de colação de grau são Aurora Dias dos Santos, da Secretaria Geral da Escola de Engenharia, e Luciano Rodrigues Coutinho, do setor de áudio visual da Escola de Engenharia. Bem, convidamos a todos os presentes, para, em posição de respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Duque Estrada. Por favor, Luciano. Ou Fábio, né? Ou Fábio, né? Ouvindo do Ipiranga as baixas para a cidade, e o povo heróico brado retumbante, e o som da liberdade em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor, com essa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu ser, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada e toda a praça, salve, salve! Brasil, um sonho intenso, um raios vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu famoso céu, visório límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, é as belas sortes, pátria do colosso, e o teu futuro nos fez a beleza, terra adorada. Entre outras mil, és com o Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol, és mais gentil, pátria amada, Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Deitada eternamente neste esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras, obras e florão da América, iluminado o som do novo mundo. Do que a terra, mais gaída, temos de sonhos limpos, campos, tem mais flores, Nossos bosques, tem mais vida, nossas vidas no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, eu lágrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, Olá, barulho, teus tempos estrelado, edito verde louro desta fórmula, paz no futuro e glória do passado. Mas sempre da justiça, prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, Nem que a gente não é a própria morte, nem que a gente não é a dorada. Entre outras vidas, com o Brasil, pátria amada, Dois filhos deste sol, és mais gentil, pátria amada, Brasil. Perdão, meu microfone estava desligado. Pois bem, após o belíssimo hino nacional, o nosso hino nacional, vamos passar para a parte mais importante dessa solenidade, que é o juramento, que vai ocorrer de forma nominal. Depois que todos fizeram o juramento, eu considerei o grau de engenharia, e engenheiras para todos de uma forma em bloco, tá ok? Então, podemos começar, né, Aurora? O pessoal já está sabendo como, né? Sim, eu chamo o professor. Ok, já. Para proferir o juramento, vamos chamar o formando de engenharia de controle e automação, Daniel Henrique Lopes Fraga. Desbloqueia o seu microfone, Daniel. Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de engenheiro com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade do homem. Agora, vamos chamar a formanda do curso de engenharia ambiental, Maria Tereza Guimarães Gadeixo Fonseca. Boa tarde a todos. Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de engenheira com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente, com meu conhecimento científico e tecnológico. Buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade do homem. Agora, vamos chamar a formanda do curso de engenharia de produção, Heitor de Oliveira Costa. Conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade do homem. Agora, vamos chamar a formanda do curso de engenharia de produção, Thalita Venilda Guimarães. Boa tarde a todos. Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de engenheira com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade do homem. Agora, vamos chamar a formanda do curso de engenharia elétrica, Marco Vinícius Teixeira Andrade. Juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de engenheiro com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade do homem. Agora, vamos chamar o formando do curso de engenharia química, Matheus Figueiredo Dornelas. Boa tarde a todos. Eu, Matheus Dornelas, juro honrar o grau que solenemente recebo, exercendo a profissão de engenheiro com ética, dignidade e respeito à vida e ao meio ambiente. Com meu conhecimento científico e tecnológico, buscarei contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do Brasil e para a prosperidade do homem. Pois bem, de acordo com o juramento que acabaram de proferir, eu, professor Luiz Machado, na qualidade de diretor em exercício da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, na forma do seu regimento geral, e em nome da magnífica reitora, professora Sandra Regina Goulart Almeida, vos confiro o grau de engenheiros e de engenheiras a que fizeste jus. Parabéns a todos e todas. Essa seria uma hora de, uma salva de palmas para vocês, se a gente tivesse presencial, mas o pessoal lá no YouTube está batendo palma com o coração, com a mão e com o coração, que é o mais importante. Bem, nós concluímos a colação de grau, né? Vamos aqui entrar numa parte aqui mais espontânea, já chegando nos finalmentes. Antes, porém, eu queria dar o recado de que vocês podem fazer a solicitação junto ao CREA, né? para fazer o requerimento, entrar com um protocolo para fazer o registro ao CREA a partir do dia 11 de novembro de 2020, que é quarta-feira da semana que vem. Tá bom, gente? Bom, eu queria falar para vocês três coisas. Primeiramente, que no juramento que vocês fizeram agora, a parte que eu sempre destaco é quando vocês falam que juram contribuir, buscar, né? Contribuir para o desenvolvimento socialmente justo do nosso país. Nós vivemos num país muito desigual, né? Vocês fazem parte de uma elite, estudaram numa universidade pública, gratuita, de alta qualidade, que recebeu, inclusive, nessa semana, o prêmio de patente nacional com respeito a enfrentamento à COVID, ao coronavírus, por incrível que pareça, porque é uma patente de 10 anos atrás e que vai ser usada agora para descontaminação de ambientes. E essa patente, a nível nacional, foi ganho pela Escola de Engenharia, mais precisamente pelo grupo do saudoso professor Marcos Pinotti, lá da bioengenharia. Então, vocês estudaram nessa universidade, capaz de feitos como este, né? E dentro da Escola de Engenharia, que é a maior Escola de Engenharia da América Latina, em termos de área, e uma das melhores Escolas de Engenharia do mundo. estejam certos que, quando a gente vai lá fora, em países de ponta, como países da Europa, Suécia, França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, né? Ou na Austrália, quando você fala, claro, nos meios acadêmicos, nos meios empresariais, o nome da UFMG, todo mundo sabe quem é a UFMG. Isso quer dizer o seguinte, que quando você fala assim, eu formei na UFMG, todo mundo sabe quem é você. Você é alguém especial, alguém ímpar. Então, defendam sempre a UFMG. A UFMG são vocês. Vocês não apenas estudados na UFMG, mas a UFMG são vocês, né? Bem, a segunda coisa que eu queria falar para vocês é que nós já temos um encontro, né? Daqui a 25 anos. Eu não sei se vocês sabem, mas a Escola de Engenharia, há décadas, acho que desde 1930, ela tem o hábito de, no mês de maio, a gente comemora o aniversário da Escola de Jari, eu não me lembro exatamente qual é o dia, 19 de maio, me desculpe se eu estou falando errado, mas a gente convida o pessoal, no sábado, mais próximo do aniversário da escola, para comemorar o que a gente chama de jubileu de prata, jubileu de ouro e jubileu de diamante. Jubileu de prata é o pessoal que formou há 25 anos atrás. Então, vocês hoje, vou arredondar, vocês estão com uma idade aí por volta de 25 anos, então, daqui a 25 anos, vocês terão 50. Então, pensem vocês com 50 anos, quando vocês tiverem 50 anos de idade, vocês estarão comemorando 25 anos de formados e serão convidados para retornar à escola para um café da manhã maravilhoso e uma solenidade no grande auditório em que a gente faz essa comemoração. E também com a turma de 50 anos, que formou há 50 anos atrás, é um pessoal que está na faixa de idade de 75 anos, e agora, já há alguns anos, a gente tem um jubileu de diamante, que é o pessoal que formou há 60 anos atrás. Então, é um pessoal que está na faixa de 85 anos de idade. Então, vocês fazem parte de uma geração que será longeva, viverão, se Deus quiser, muito bem, vida longa e próspera, como diz o senhor Spock lá da Jornada nas Estrelas. Então, essa é a geração de vocês, muitas coisas boas os esperam, então temos esse encontro, né? Isso se você não voltar antes para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, quem sabe até virar professor, professora aqui da casa. Eu sei que esse é o sonho de muitos dos formandos, né? Bom, e a terceira coisa que eu queria falar para vocês não é exatamente para vocês, é o pessoal que está lá do outro lado, no YouTube, para os pais, para as mães, devia até ter começado com as mães primeiro, com os pais, com os pais, quer dizer, os avós, avós, vocês fazem parte de uma geração que os avós cuidaram de vocês, né? Uma geração que a mãe e o pai saem para trabalhar. Então, os avós e as avós, quantas teses de doutorado e de mestrado dos meus alunos têm uma dedicatória muito especial para os avós por causa disso, né? A geração dos avós, vocês são a geração dos avós, né? Que fazem um pouco esse papel de pai. E eu sei que tem também tios e tias que, assim, gostam de vocês, assim, como se fossem filhos, né? Os primos, os irmãos, né? As irmãs e os companheiros aí, as namoradas, os namorados, parabéns para vocês que estão aí do lado do YouTube, porque vocês também formaram com a turma aqui, né? E parabéns para vocês, viu, gente? E eu queria saber, já terminando, se algum de vocês gostaria de falar alguma coisa. Maria Teresa, então pode desligar seu microfone, por favor. Boa tarde, pessoal, principalmente a quem está assistindo aí do lado de trás da telinha, né? no YouTube. Gente, é de extrema alegria que eu estou aqui colando o grau. Eu tenho certeza que isso não é só de mim, mas de todo mundo que está aqui. E é um orgulho e uma honra de estar formando nessa escola de engenharia que é maravilhosa. E eu tenho, assim, o maior orgulho mesmo de falar que eu fiz e quero ainda continuar fazendo parte dela. Então, muito obrigada a todo mundo que ajudou nessa caminhada. Seja todos os meus colegas de classe, seja todos os funcionários da escola, seja a família, qualquer pessoa que direta ou indiretamente esteve comigo nesses seis anos. E é isso, gente. Estou muito feliz. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Maria Teresa. Em nome dos professores. E que bom, você lembrou do pessoal que a gente chama de funcionários, a gente chama de técnicos, né? Eles são, assim, tão importantes quanto qualquer outra pessoa aqui, os professores e todo mundo, né? O pessoal da faxina, o pessoal das portarias. Alguém mais quer falar alguma coisa, gente? Heitor. Pode falar, Heitor. Como a gente não teve a oportunidade de fazer isso presencialmente, eu queria ler uma coisa bem rapidinho, que é... Eu queria agradecer, primeiramente, a minha mãe, que não me deu esforços para que eu pudesse chegar até aqui pelo seu amor incondicional e meu pai, que sempre esteve presente, que sempre me apoiou. Queria agradecer também meu irmão pela amizade e pelo companheirismo e a Ká por ser uma segunda mãe. Não poderia deixar de agradecer minha avó, Vânia, por todo o amor e carinho que ela sempre me deu e minha madrinha, Silvane, que se preocupa e zela tanto por mim. Queria agradecer todos os meus amigos que eu amo do fundo do meu coração e que sem eles eu não seria nada. Queria agradecer também o Salva, que me ajudou a encerrar desse ciclo com chave de ouro e, por fim, queria agradecer todos os professores e funcionários da UFMG que me proporcionaram maravilhosas oportunidades e me deram uma excelente formação. Obrigado. Vocês estão emocionando a gente aqui. Alguém mais quer falar? Eu quero. Então, vai. Tá ligado. Pessoal, você falou sobre emoção, também estou aqui muito emocionada com esse momento, é muito importante para mim essa formatura e eu gostaria de agradecer primeiramente aos meus pais, primeiramente a Deus, em primeiro lugar, depois os meus pais que se esforçaram muito para eu estar aqui hoje, aos meus irmãos, aos meus amigos, familiares que estão aí do outro lado da tela, me ajudando, sempre me apoiando. Muito obrigada de verdade e também pela escola de engenharia e por toda a estrutura que eu tive durante a minha formação e parabéns para todos aí também que estão junto comigo nesse momento. Lindas palavras, lindas palavras. Eu posso também agradecer? Pode, pode sim, Matheus. Todo mundo pode falar. Não são vocês, vocês são só vocês, se quiser cada um falar, pode falar. Muito obrigado aí. Obrigado, pessoal. Parabéns aí a todos. Eu queria agradecer imensamente aí minha família, meus pais, meus irmãos, que sempre tiveram aí junto comigo nos momentos mais difíceis, né? E eu queria também agradecer todo o corpo técnico aí da UFMG, os professores da engenharia química, foram excelentes na minha formação e também de outros departamentos, especialmente o professor Rodrigo Areps, que foi fantástico aí, aprendi demais com ele, foi, tive a oportunidade de fazer a iniciação há muito tempo, foi bem legal e eu gostaria, assim, de agradecer também a todo o corpo técnico, né? da escola de engenharia, que muitas vezes a gente acaba trabalhando muito com pesquisa e eles acabam ajudando bastante e também o pessoal da colegiado, né? Que sempre mede, bastante ajuda a gente aí tirando dúvidas e tudo, da sessão de ensino e eu queria agradecer imensamente aí a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, é bem lembrado o pessoal do colegiado, né? O pessoal, assim, que, quantas matrículas, né, gente? O pessoal ali. Então, Daniel, microfone. Eu vou, eu queria também, né, agradecer a todo mundo que está aí do outro lado do YouTube, especialmente quem está do outro lado da parede ali, né, assistindo pelo YouTube aqui perto, mas eu, assim, a luta foi grande, queria deixar claro que não foi individual, é uma luta muito coletiva, a escola de engenharia, ela, né, é muito pesada, a gente está comemorando aqui, mas já teve muito suor e muitas lágrimas, né, muitas viradas de noite, então eu queria agradecer aí, né, de novo, aos meus pais, irmãos, avós, como o professor citou aí, tios, né, madrinha, irmãos, preenso, todo mundo, né, o meu filho, eu tenho um filho também, e que, né, eu estou saindo agora, mas eu volto semana que vem, né, o mestrado nos aguarda aí, então, muito obrigado a todos de novo, é, e até, até dezembro. Quem não falou ainda, agora tem que falar todo mundo, tem que fechar, tem que gabaritar. Não, o Max não vai falar, né, tá bom. Então, tá, gente, olha, acho que é isso aí, agora, né, Laura, o pessoal continua, né, na sala, para poder assinar a ata, né, e... Todos já assinaram, tá, informando que todos já assinaram as atas. Ah, tá, eu posso assinar saindo, né, depois eu... Pode sim, eu entro no SEI, né, no Sistema Eletrônico de Informação, sim, e assino lá, as atas, né. Então, acho que é isso, Laura, Ana, acho que a gente pode declarar, né, encerrada a sessão, né, declarar encerrada a sessão, e termino com o que o Daniel falou, né, quando você fizer o vestibular, todos, toda a família fez o vestibular junto, essa que é a verdade, e quando vocês formaram, toda a família formaram, então, a gente não tem aqui seis formandos, né, nós temos dezenas de formandos aqui, então, parabéns para essa dezena de pessoas e tudo de bom na vida, a vida só está começando para vocês, vocês vão ver, tem muita coisa boa chegando por aí, então, declaro encerrada a sessão, tá, gente? Sou Luiz, sim, só um momento, é porque o pessoal do audiovisual informou a gente que o Heitor, na hora do juramento, teve um problema e não saiu o som no YouTube, aí a gente, só para informar que por mais que teve o problema lá no YouTube, o Heitor fez o juramento, né, e foi colado o grau dele da mesma forma. O pessoal do Heitor aí fica tranquilo, né, que nós ouvimos o juramento dele, acho que foi o Heitor até que quando começou a falar, você falou até o seu nome, não foi, acho que você falou assim, eu, Heitor, não foi, teve um que fez isso, acho que foi você. Foi o Matheus, foi o Matheus, foi o Matheus, foi o Matheus, foi o Matheus que fez essa, e deu um toque especial, foi bacana. Tá bom, gente, então podemos sair, Ana e Laura? Sim, professor. Tá, então, esse é uma hora que eu acho ruim, a gente corta assim, né, de repente, né, normalmente quando a colação é presencial, a gente ainda dá um abraço com os pais, tira foto junto, perde a bandeira, encosta, abraça, é uma coisa tão boa, né, mas eu tô abraçando vocês aí. a distância.